Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Vivir a sua vida e parar de me beijar Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Vivir a sua vida e parar de me beijar Quer ser igual a mim, me inveja e tudo Imitar o meu jeito até as roupas que uso Quer atrasar meu lado e tentar me provocar Só tem ideia fraca, é cheia de blá 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 Ficar se achando a tal não é nem um porco original Quer ser o que não é, é muito artificial Achar que é mais que os outros e só faz palhaçada Sai fora, não aturo, só conversa a piada Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Vivir a sua vida e parar de me beijar Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Vivir a sua vida e parar de me beijar Se eu compro o de novela, parece comigo igual É muito vacilona, com ninguém não tem moral Só dá palhinha do tipo que só arrasta Vampira, sugadora, essa é a sua raça Sempre quando me vê, ela já cresce o ouro É só ela que dá guela e ainda azar do moio Só fala mal dos outros e se acha melhor Conta muita mentira ao ponto que chega da dó Não adianta não insistar Tu não vai ser igual a mim Só sinto nascer de novo Mas acho que nem assim Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Vivir a sua vida e parar de me beijar Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Envie a sua vida e para de me beijar Quer ser igual a mim, me inveja em tudo Imitar o meu jeito até as roupas que uso Quer atrasar meu lado e tenta me provocar Só tem ideia pra que é cheia de blá 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 Ficar se achando a tal não é nem um pouco original Quer ser o que não é, é muito artificial Achar que é mais que os outros e só faz palhaçada Sai fora não aturo, só as conversas afiada Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Envie a sua vida e para de me beijar Sai, 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 vai pra lá Não adianta que você não vai me derrubar Só vai perder seu tempo tentando me atrasar Envie a sua vida e para de me beijar Viver a sua vida e parar de me beijar Viver a sua vida e parar de me beijar